Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Lisa Block, personal stylist. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é arroba personal stylist de Lisa Block. Não perde, porque tem dica todos os dias interessantes por lá, de moda, estilo, enfim, meu dia a dia, muita coisa legal. Gente, tá aí um tema que eu acho que vai ser de utilidade pública. Vocês sabem que nós temos diferentes tipos de dress code no nosso, enfim, no nosso vestuário, na nossa forma de vestir. E o esporte fino talvez seja um dos mais utilizados, que nós mais utilizamos tanto no nosso dia a dia quanto nos nossos momentos especiais. E que muitas vezes pode, dá problema, pode causar aí uma certa confusão na hora da gente criar uma produção. Então, bora lá pra gente ver, conhecer a versatilidade desse dress code, que nos acompanha muito e muitas vezes a gente nem percebe o esporte fino. Bora lá! Bom, como eu falei, né? O estilo esporte fino, ele pode causar uma confusão quando a gente fala, porque muitas pessoas confundem ele com o look mais casual, que seria o esporte, o look esporte ou casual, né? Ele, como eu falei, né? Ele tem, o look esporte, ele tem, ele é mais casual, ele é mais simples do que o esporte fino. O esporte fino, ele já não permite peças, o uso de peças como, por exemplo, o jeans. Então, ele é um look um pouco mais sofisticado, ele já entra uma alfaiataria, já entra tecidos e vestidos de tecidos mais sofisticados, como seda, renda, enfim. Mas ele é basicamente os looks que nós usamos num ambiente mais formal de trabalho, em confraternizações de trabalho, enfim, almoços, jantares, coquetéis. Enfim, esse tipo de ambiente, assim, uma inauguração, enfim, sabe? Não é um visual mais arrumado, mas ele não é uma roupa, sabe, de noite. É um look casual chique, gosto de falar, mas ele não é casual, não pode ser o jeans. Ai, gente, é difícil de falar sobre esse tipo de look. Então, eu vou passar seis dicas pra vocês não errarem nas suas produções na hora de escolher um look esporte chique. Que vocês já perceberam, né? Pode dar confusão aí. E a primeira, a primeira dica é quando a gente fala no look esporte chique, sempre a primeira coisa que vem na nossa cabeça já é Ai, gente, esporte, esporte, então eu posso jeans? Não. Pense sempre que o esporte chique nós substituímos o jeans pela alfaiataria. E a calça de alfaiataria cai como uma luva nesse tipo de visual. Principalmente quando nós temos um evento, um momento especial de trabalho. Como eu falei no início, né? O look, quando a gente trabalha num ambiente mais formal, às vezes no escritório, sabe, numa empresa, enfim. E tem um look mais formal de trabalho, que é o terno, camisa, uma roupa mais fina, assim. É um esporte chique. E nós também utilizamos esse tipo de visual em confraternizações do tipo de trabalho, né? Um almoço, às vezes uma reunião externa com um brunch, um café da manhã. Enfim, esse tipo de visual, sabe? Eu acho que a alfaiataria, nesse caso, é perfeita. A gente faz uma combinação com uma blusa. Não necessariamente não precisa ser uma camisa, mas pode ser uma blusa bonita, diferente, né? Com tecido mais elaborado. Ou até mesmo uma camisa de seda, né? Fica muito bacana. A gente capricha no salto, capricha nos acessórios. Fica uma produção muito legal. A segunda dica é investir nos terninhos. Pode ser o conjunto completo, né? A calça e o blazer. Ou pode ser descoordenado de cor. E eu acho que isso muito depende, assim, e aí vai muito do nosso feeling, assim. O que... do tipo de ambiente que a gente vai usar. Por exemplo, se é num ambiente corporativo, num lugar de empresa, uma reunião de empresa, sabe? De escritório, um almoço de empresa. Se for muito, muito formal, eu acho que o ideal é sempre o terninho completo. Agora, se a gente já sente que existe, assim, um pouco mais descontraído, um ambiente um pouco mais descontraído. Às vezes, um happy hour, né? Uma inauguração, uma confraternização de final de tarde. A gente já consegue fazer uma combinação de terninho. Descombinado, né? De cores diferentes da calça e do blazer. Mas é sempre uma ótima pedida ao terninho como uma opção de look pro esporte fino. A terceira dica é... Estampas. Gente, as estampas são bem-vindas, né? A gente pode, sim, usar estampas no visual esporte fino. Mas eu acho que as estampas mais clássicas, nesse caso, são as melhores opções. Evitar estampa tipo oncinha, sabe? Animal print, zebra, essas coisas assim. Eu acho que um bom floral é uma estampa clássica, chique, elegante, sofisticada, atemporal, que a gente nunca erra. Assim como o poá, talvez o listrado, sabe? Sempre puxando pra algo mais atemporal. Combina perfeitamente. A gente pode, claro, a gente pode investir aí nas peças estampadas. Numa saia, num vestido, numa blusa, numa camisa, enfim. Acho que daí tudo depende do nosso estilo e do nosso guarda-roupas mesmo. Mas eu acho que é muito bem-vindo. O que eu acho que a gente precisa também cuidar, no caso das roupas estampadas, é a tonalidade das peças, sabe? Tentar evitar, por exemplo, aquele floral todo neon, sabe? Com cores muito contrastantes, muito vibrantes, muito chamativas. Optar por um floral mais chique, mais sofisticado, sabe? Ou também outras estampas, né? Mas também sempre puxando assim pra cores um pouco mais sóbrias, mais elegantes mesmo. Acho que é uma boa dica. A dica quatro é que não precisa ficar presa em modelagens compridas. Nós podemos usar também vestidos curtos. Claro que eu não vou usar aquele vestidinho a vácuo que eu uso pra ir na baladinha, lá na festa. Mas o vestido mais já ali na altura da metade da coxa já fica bonito. Acho que acrescenta uma pitada de confraternização, sabe? De descontração, de festa, sabe? Acrescendo aquele arzinho assim de, ah, não estou mais no escritório. Lembrando, isso pra confraternizações. Até foi bom falar sobre isso. Porque se eu vou adotar o esporte fino no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, eu não posso usar metade da coxa, né? Preciso usar um pouquinho mais compridinho. Mas não precisa ser necessariamente longo ou midi. Muito bem-vindo. E eu acho que é muito importante também a gente cuidar que os vestidos, as roupas, em geral, mas principalmente os vestidos que é o que a gente está fazendo agora na dica, é investir num tecidos mais sofisticados, né? Então, evitar, por exemplo, isso aqui é uma malha de algodão. Evitar esse tipo de malha, sabe? Porque eu acho que a malha, ela acaba passando um visual mais casual. Então, isso seria pra um visual mais esporte. O esporte fino, ele precisa de um visual mais chique, de um tecido mais elaborado. A gente pode trabalhar aí com uma renda, uma renda colorida, sabe? Eu acho que fica chique e sofisticado, né? Fica fino, uma mulher fina. Mas, sempre cuidando, claro, pra não investir em peças, assim, que sejam com uma pegada muito sensual, dependendo do tipo de ambiente que a gente vai frequentar. A dica número cinco é investir em uma pantalona. Ai, eu amo pantalona. Pantalona é aquela coisa, né? A gente coloca e fica fina, fica elegante, fica chique. Na hora, é instantâneo o efeito visual. Então, a pantalona combinada com uma boa blusa fina, uma blusa de seda, uma blusa de renda, uma camisa de seda, sabe? Ou até mesmo um bode mais ajustado, pode marcar mais o corpo, vai dar um equilíbrio com a pantalona. Fica muito bacana, acerto sempre pra nossa produção esporte chique. E a dica número seis é... Se você tava achando que não ia rolar um pretinho básico, enganou-se. O pretinho básico é salvador da pátria nesses momentos. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente ter um vestido preto básico no nosso guarda-roupas. Eu acho que o toque é a gente investir em acessórios e complementos mais fashionistas. Então, a gente vai colocar aí um brinco um pouco maior, vai dar uma caprichada na maquiagem, colocar um batom vermelho, enfim, um escarpão, salto alto, salto fino, pra dar o tom mais chique pra nossa produção. Mas é uma ótima escolha também, o nosso pretinho básico de sempre. Então, meninas, eu ajudei vocês nessa inspiração de look esporte chique, eu espero que sim. Vocês sabem que muitas vezes a gente recebe um convite, principalmente assim, eu falo que é um convite assim, mais formal, sabe? Pra uma inauguração, um coquetel, uma apresentação, que mais? Ai, deixa eu pensar. Muita coisa vem do corporativo, né? Vem do trabalho, vem do profissional. Ou, em momentos especiais mesmo, a inauguração de uma loja. Normalmente, o visual é um esporte chique. Eu acho que é bem importante a gente ficar atentado a esses detalhes na produção do visual, pra não pecar, pra não errar no look, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. E é importante lembrar que essas dicas e inspirações de looks são pra mulheres de todas as idades e tipos físicos. Se você gostou do vídeo, curte, é importante pro YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede. E te inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que rola por aqui. Um beijo bem grande, bem especial. E até nos próximos encontros.